Fala pessoal! O mês de julho foi marcado por fortes emoções na nossa indústria. Vamos relembrar um pouco do que foi esse gigante mês de 31 dias. A RinoD comemorou quase 3 mil avanços de pins, contabilizados no primeiro semestre de 2023. Um marco impressionante e os indicadores mostram que a empresa continuará crescendo no Brasil e no mundo. A Acmos realizou inúmeros eventos pelo Brasil, um tour com seus fundadores, parte do corporativo e a alta liderança. A For Life inicia uma nova fase no Brasil e foi anunciada a contratação para seu corporativo de ninguém mais, ninguém menos que Cleverson D'Alef, que está de volta ao mercado. A Lucy Lucy recebeu grandes nomes da indústria, entre eles o Ex-Two Stars Marcelo Barros, os irmãos Kensky, também Ex-Two Stars e outros imperiais e líderes do mercado. A Atlântica Natural lançou a sua linha de maquiagem ozonizada, a primeira linha de maquiagem com ozônio do Brasil e do mundo. Sanzio Morvan, um dos maiores líderes de Minas Gerais, dono de um depoimento impressionante, foi para a iGreen. A Ozontech entregou dois veículos zero quilômetros, ainda iremos trazer mais detalhes sobre essas incríveis premiações da empresa. O mês de julho foi movimentadíssimo e agosto promete ser ainda mais com muito mais migrações e bombas. Em breve iremos trazer novas notícias para você. Acompanhe tudo aqui através do Instagram e YouTube e não perca nada que rola no mercado. Beijo do News! Beijo do News!